A relatividade é da posição do observador. Por isso é que eu digo também que, observando com Master of the Universe, em que, de forma muito discricionária, se diz, este animal é bom, este é mau, este é inteligente, este é semi-inteligente, este é estúpido, este é burro. E nós dizemos isso, e repara, os burros não tropeçam duas vezes na mesma pedra. E são burros, dizemos nós. Eles são burros. Eles vão-se rir dessa nossa coisa porque nós tropeçamos duas e mais vezes na mesma pedra. E, portanto, eu acho que é uma arrogância muito grande. O que é o que eu quero dizer com isto é realçar. Claramente é a importância do ecossistema e a importância da biodiversidade. Deixe-me dar um exemplo. Eu sei que, ao falarmos do mundo digital, eu venho muito com o mundo natural, que é precisamente para falar nesta dicotomia, e que teremos seguramente, eu não sou o de voltar às cavernas, de um discurso que não é esse, é dizer, se nós temos mais meios e recursos nos tempos modernos, geramos mais riqueza. E, portanto, há o lado de gerar riqueza e há muitos outros ganhos em domínios da educação, em domínios da saúde, em tantos domínios onde os progressos são notáveis. E, portanto, eu não quero parecer reacionário a essas alterações e tal. Mas só se isso servir para estar ao serviço do homem e da humanidade e para o bem, é a tal arma dos humos, as armas, que é o negócio mais florescente do mundo, o que é que é preciso para que o negócio corra bem? É preciso vender armas. Para vender armas é preciso haver guerras. E, se não houver, inventam-se. E nada mais fácil de pôr que vizinhos, que tradicionalmente, pela natureza humana, fazem comparações, do que pôr vizinhos à luta. E, hoje em dia, a hipocrisia das grandes potências é que nem precisam de pôr botas no terreno, não é? Os tais boots on the ground. Não precisam, porque, cá está, é uma guerra digital. Portanto, os drones e outras formas letais de guerra são comandadas, até pode ser, num apartamento luxuoso, numa grande sala de comandos, a milhares de quilómetros de distância. Vai-se fazendo aí a guerra e posso fazer a guerra, me parece que é uma guerra de somado, posso fazer das nove às seis e às seis vou para casa, vou estar com os meus filhos, vou estar com a minha família, porque, entretanto, matei, fiz bingo, porque matei não sei quantas pessoas. Portanto, eu acho que nós temos que olhar para o digital, já, como incontornável, como uma realidade e olhar como uma moeda para as duas faces dessa moeda. E ao lado bom e ao lado mau. Naturalmente que eu, como uma pessoa otimista, esperançosa, romântica, eu acredito na virtualidade do lado bom. Portanto, eu acredito, no final, acredito no homem, acredito na educação, acredito na investigação e desenvolvimento, acredito na capacidade que o homem tem, então, de aproveitar o lado bom da tecnologia, da mundo digital, para fazer bem. Eu estou ligado até a uma, eu estive nos últimos anos e continuo, mas já estive mais diretamente ligado a uma ONG, portanto, e fio, naturalmente, como pró-bono, de apoiar a criação de uma empresa que, em Portugal, se chama Apps for Good. É internacional e o Apps for Good é dotar, capacitar jovens, que, pelas suas condições socioeconómicas, teriam ou não têm possibilidade, teriam dificuldade ou não têm possibilidade de aceder aos meios tecnológicos, mas têm, dando-lhe a oportunidade, podem ficar capacitados e desenvolver aplicações, as Apps estão tanto na gíria, Apps para o bem. E seja na área ambiental, seja na área social, seja em qualquer área, o lado bom, digamos assim, e fantástica de tecnologia. Na agricultura, hoje em dia, e quando se fala muito da Internet of Things, é em que tudo está ligado a tudo. Os dispositivos põem estar tudo ligado. Portanto, uma agricultura não tem que ser feita, se for um minifúndio, naturalmente faz-se da forma tradicional, e eu faço, mais quase como terapia, mindfulness, mas o minifúndio tem umas características. Mas o latifúndio, com as tecnologias modernas, a possibilidade de todos os sensores, sensores de umidade, do pH, e tanto, isso pode dar uma economia, pode dar uma otimização da exploração que, com outros meios, não era possível atingir. Portanto, eu vejo o lado bom da tecnologia, e para mim o lado bom não é a SOFI no Web Summit, ainda mais acho que neste ano a SOFI está um bocado mal disposta, não sei se era um problema lunar, porque às vezes acontece isso, no ciclo da Lua dos 28 dias, tal como o ciclo circadiano tem uma grande influência no comportamento das pessoas, e se a Lua tem nas marés, e se o nosso corpo, a grande parte é água, o corpo da SOFI não tem água, e portanto a SOFI nunca poderá, e seguramente que a SOFI, não quer dizer que não se arranje isso por programação, mas se calhar não tem aquele ciclo lunar do ciclo das mulheres, e a SOFI não experimenta esse ciclo, porque nem sequer tem água no corpo dela, não é? E portanto é isto, está a ver, é um bocadinho, mas se formos a ver os best-sellers, onde as grandes massas confluem e ficam super excitadas hoje em dia com este discurso da tecnologia, eu confesso-lhe que muitas das demonstrações que vi, como o futuro promissor, o robô que tem inteligência emocional, ou que vai ter inteligência emocional, sabe-me uma coisa que eu acho curiosa, que li alguns, que vou reproduzir, e já tenho feito mais vezes, porque é assim, tipo publicidade a ver em tom, é de choque. Atualmente, e com os algoritmos, e vivemos também muito numa economia de algoritmos, já que se falou da economia digital e das economias, a economia dos algoritmos, os algoritmos rodeiam-nos por tudo quanto é lado, e são suporte, de facto, dessa inteligência artificial, porque já se vê que quer nem na área da advocacia, quer na área da medicina, muitos dos diagnósticos, muitas das ações, são mais eficazes através desses algoritmos, o scoring bancário, pode haver um bancário com 50 anos de experiência, e o scoring da máquina, com os algoritmos da máquina, é mais preciso na avaliação do risco de crédito do que a pessoa com segurança. Isto passa-se com todas as profissões, todas as nossas profissões tradicionais estão completamente em risco e serão obsoletas. E daí, a importância, que eu à próxima estava a dizer, das soft skills, que não nascem connosco, não nascem connosco, adquirem-se, mas adquirem-se na relação com e através do outro. E, portanto, aqui eu gostaria de falar da economia da empatia. E até que ponto é que isto é compatível com a economia digital? Eu quero crer que sim, mas atenção, o que é que é a economia da empatia? E voltando às minhas netas, se não se nasce, as pessoas não nascem empáticas, as pessoas nascem e têm que gerir, e temos que gerir no nosso sistema educacional, o lado, se que há a QB do narcisismo, mas o lado bom pode ser a autoestima e a autoconfiança, no nosso desenvolvimento, mas depois nós só, através do outro, é que somos capazes de passar do eu solitário para o nosso solidário, portanto, é com e através das pessoas que crescemos. E isso é empatia, e é sentir o outro, pôr-se nos sapatos dos outros, pôr o chapéu do outro, sentir as dores do outro. E isso cria, seguramente, forçosamente, uma humanidade completamente diferente de solidariedade, de cooperação, de interajuda. E eu acho que esses são os valores que, numa economia digital, devem estar cada vez mais presentes. E então, tentarmos encontrar um modelo equilibrado de desenvolvimento, em que eu gostava que tudo o que fosse de novas tecnologias fosse aplicado para o bem do desenvolvimento da humanidade, e não, se calhar, para a autoaniquilação. Porque o lado perverso da tecnologia é, de facto, assustador. Assustador o que se pode fazer, o que se pode manipular. Pode-se facilmente entrar novamente, e a história já nos ensinou muitos momentos desses, numa seleção da raça, e, no fundo, de criar umas elites discricionárias de quem tiver o poder no poder. E, no fundo, de criar umas elites discricionárias